Malta, não se esqueçam de ir à Itenshop de Fortnite onde isto suporta a creator a utilizarem o código SKY555. Tamo junto. Primeira gracia. Primeira gracia, caguei. Segundo. Olha, temos coroa também. Ai, Jesus. Isto está mesmo a pedir um Parabéns Bounce. Pensei que ia dar tomeito. Mas vamos para o Paradeus. Eu não gosto de Paradeus por causa dos paredes. Jogo Ranked, porquê? Expliquem-me, tem um motivo para jogar Ranked. Quando aqui é muito mais divertido. Vou-te verem a aziar. Ali vou, menino. Menino, não vou para o Paradeus Grande, vou para cá, para trás. A onda? Também não era tão para trás. Espera aí. Está aqui. Não, a onda é que está, pergunto. Hehehehe. 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 Alguma arma? Alguma arma? Alguma arma? Alguma arma? Alguma arma? Já me fodei. Pronto, já fui. Já está a comer chão. Oh, mano, assim não dá para jogar. Então caíram todos na minha casa? Aqui eram todos. Todos. Então pai, é uma time aqui. Não há uma arma? Quero uma arma! Está aqui uma arma, uma arma, uma arma, uma arma. Apenha uma arma. Estou a tentar chegar a alguém. Está aqui um gajo em cima deste parado. Não consigo marcar. Vou perder a coroa. Não pode. Já recuperamos, já recuperamos. Tem mais aqui a curar. Está um comigo, um comigo. Já acertei. Foda-se. Morreu. Não me dá ruim. Vai-me caro dos a 20. Está aqui à frente. Ai, ai. Está aqui. Tenho João de Sina, João de Sina, Zés. Tenho João de Sina a soro, Zés. Está a carregar o amigo. Vai lá, Elize. Está a soro, caralho. Está a soro. Vai lá. Atirei 32, mano. Ele está a dar ruim. Vai para o amigo. E já foi, Elize. Vai para as costas. E o Lugo está na nato. Matei, matei um. Fogo aqui. Isso. Grande. Faltou um. Faltou um ainda. Está aqui dentro, Elize. Está aqui, está aqui, está aqui. O matador não vai dar ribais. Não acredito. Espera aí. Estou a soro. Está ali, está ali. Está aqui, está aqui. Estou a soro. Bora, bora, bora. Está bom, caralho. Bora, bora, bora. Bora, caralho. Atum. Ele tem croa, caralho. Está ali. Ajudem aqui, ajudem aqui, que ele dá ribais. Vocês vêm, o gajo, vêm. Vem, vocês vêm. Vem, vocês vêm. Vem, vocês vêm. Vem, aqui, o gajo. Este foi um. Também vêm ajudar aí. Está aí dentro, está aí dentro, está aí dentro. Estou a vê-lo, estou a vendo. Já está morreu. Está aí um dentro, feio. é o março olha mataste um gasto em a coroa matamos todos a coroa a sério é isso é uma gente joga muito esta merda os águas 29 meses mais um rei que como é que estás os águas obrigado aí pela tua ajuda meu pedido e já vendeu de fora na tua frente pois tenho já vem o 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 95 no o 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